Funcionários do frigorífico Mondelli estiveram conversando com vereadores na Câmara Municipal de Bauru. Eles mostraram preocupação com a gestão da empresa e também com a liquidação judicial que está em andamento. Todos os colaboradores decidiram fazer essa manifestação, porque o Fernando Borges está nessa empresa como administrador, só que a gente não sabe nem a cara que é o Fernando Borges, o que ele está fazendo aqui para ajudar a gente, porque está todos os papéis legalizados, é só ele liberar esse leilão, porque para a gente vai ser importante isso. Eu não sei o que passa na cabeça dele para ele não liberar isso, não sei por que ele não liberou ainda, de tantos anos já, já faz cinco anos que está nessa, do frigorífico, está nessa situação, e nós estamos aqui todo mundo indignado, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer, se a gente vai chegar lá no portão, se a gente vai poder entrar, se não, ele não dá um parecer. Então, a gente fica aqui, a gente não sabe o que está acontecendo. É por isso que a gente vai fazer essa manifestação amanhã para ver se ele dá as caras, né? Para ver se ele passa alguma coisa para a gente. Primeiro, a incerteza, né? A gente não sabe, ninguém dá um parecer, ninguém fala nada, e a gente tem que ter um dono, que nem eu falei para você, para que a gente possa reivindicar os nossos direitos. Então, a gente quer o leilão, que a justiça ande para tudo correr normal, né? Nos trâmites da justiça. É isso que a gente quer, o leilão.